No Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações, desculpem a demora, a reforma aqui começou desde segunda-feira, né? Vocês sabem disso, por isso eu tô com dificuldade pra gravar. Agora que vai dar pra gravar rapidinho. Mas enfim, vamos dia 25 de setembro de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, vale a pena. Gente, é o seguinte, Arás é o novo Procurador-Geral da República e foi aprovado no Senado com folga. Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, se não as justificações, né? Vambora? Rapidinho. Senado aprova Augusto Arás para Procuradoria-Geral da República. O plenário do Senado acaba de aprovar Augusto Arás como novo Procurador-Geral da República. Depois de o subprocurador ser submetido a uma sabatina de mais de 5 horas na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, a partir da manhã desta quarta-feira, 25, Arás foi aprovado por 68 votos no plenário. Votaram contra a indicação do presidente Jair Bolsonaro 10 senadores. Houve apenas uma abstenção, a de Jorge Cajuru. A votação secreta começou pouco depois das 16 horas. Pouco depois de o nome de Arás ser aprovado, o subprocurador foi recebido por Davi Alcolumbre na mesa diretora do plenário do Senado. É de praxe. O presidente da casa parabenizou o novo PGR e disse esperar que ele contribua para a pacificação do país. Bom, só se mandar prender o Alcolumbre. Aí a gente até que, né, se sente um pouco mais tranquilo devido às últimas ações, né? Eu acho que Alcolumbre não devia ter dito isso não, gente, porque para pacificar o país é qualquer lincana, né? Afinal de contas, esses caras têm ferrado com a gente. Mas enfim. Bom, pessoal, é o seguinte. O novo procurador é agora Augusto Aras. Eu ia trazer umas matérias para vocês sobre algumas declarações dele na sabatina, mas eu achei por bem segurar um pouquinho, porque eu posso estar até errado, posso até estar enganado, né? Mas ele falou algumas coisas lá que eu tenho a leve impressão que ele falou pelo jogo de cintura. Bateu o jogo de cintura, né? Como ele estava sendo aprovado, avaliado por senadores, eu acredito que algumas coisas que ele disse ali, Inclusive, vocês podem prestar atenção, né, quem assistiu a toda a sabatina, vai perceber que ele às vezes falava algumas coisas que eram relativas, né, ao que o Congresso tá afim, gosta, né? Como, por exemplo, a questão da lei do abuso de poder. Mas, quando você lê entre as entrelinhas, alguns comentários que ele soltou no meio, você percebe que há um toque assim, como é que se diz assim, de... É tipo como se o cara estivesse jogando, né? E nesse jogo, ele, pra poder chegar lá, ele tem as artimanhas dele, né? Alguns pontos que ele falou eu não levei muito ao pé da letra, por conta de alguns comentarizinhos que ele fez aqui e acolá, que davam a entender que ele tava... É como se ele estivesse falando o que os senadores queriam ouvir. Talvez muita gente nem vai interpretar desse jeito. Por isso que eu não trouxe a matéria pelo seguinte, eu quero esperar ele começar a trabalhar pra ver se eu tô certo ou se eu tô errado. Porque, afinal de contas, gente, nós temos que avaliar um ponto importante aqui. Se ele chegasse lá, sentado naquela cadeira, e defendesse realmente o que o Bolsonaro, vamos dizer, tem colocado em pauta 100%, na boa, vocês acham que ele teria sido aprovado pelo Senado? Ó o dedinho. Não teria, gente. Eu sei que muita gente vai comentar, mas ele falou da questão da lei do abuso de poder. Meio que apoiando a lei do abuso de poder e os vetos. Bom, quem foi que tirou os... quem foi que derrubou os vetos do presidente? O Senado. Quem estava sabatinando Augusto Arás? O Senado. Então vocês acham que ele, sendo procurador... Ele sendo sabatinado pra ser aprovado como Senado... Como Procurador-Geral da República? O cara que pode pressionar aquela galerinha? O cara que pode apresentar denúncia contra senadores no STF? Você acha que ele ia falar contra a lei do abuso de poder? Não. É óbvio. Tá na cara que ele não vai falar. Afinal de contas, se ele fizer, ele não tinha chegado... Ele não tinha... ele tinha, né... rodado. Você vê que quando ele fala da Lava Jato, né... Ele fala na questão dos aprimoramentos. E aí eu já vi matéria interpretando como se ele quisesse pôr um freio. Mas se você prestar atenção, primeiro ele elogia. Ele fala que o processo da Lava Jato... E tem um detalhe, que acho que poucas vezes vocês vão ver pouco nos jornais. Vocês vão ver ele falando sobre, né... Questão de mudança, questão de que... Ah, porque a Lava Jato comete falha, blá, 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 blá... É isso que vocês vão ouvir... É esse trecho do discurso que vocês vão ouvir por aí. Agora, o que vocês não vão ouvir é quando ele disse que o método da Lava Jato tem que se estender a todo o Ministério Público. Em outras palavras, ele diz o seguinte... A Lava Jato tem feito um ótimo trabalho e tem sido um exemplo. E como tal, tem que ser seguido pelos outros... Por todo o Ministério Público. Por todas as outras ações. Inclusive, ele chega a dizer o seguinte... Não só existe a operação da Lava Jato em andamento. Existem outras operações que estão em andamento dentro do Ministério Público que deveriam seguir os passos da Lava Jato. Então, se você prestar atenção, ele fala em aprimoramento, mas ao mesmo tempo ele fala em estender o esquema da Lava Jato pra todo canto. Então, você vê que há um jogo de cintura ali dele. Vamos dizer assim, uma esperteza. Como que ele diz, eu vou agradar os caras, né... Mas eu vou deixar aqui entre linhas, pra bom entendedor, como é que vai ser o negócio. E é assim que eu tô vendo. Mas, eu vou... Eu não trouxe a matéria justamente porque eu tenho certeza que muitas pessoas iriam cair de pau no que tá ali à vista. Porque, às vezes, a gente lê uma frase, mas não entende um contexto por trás. E aí, só se apega àquilo ali. E é o que a mídia vai fazer. Aguardem que ela vai usar as frases chaves. A parte chave que... Não, não é o Chaves do programa lá, não, viu, tá? Do SBT, não, tá? É Chaves que eu falo... São as frases chaves que chamam a atenção. Que é o que dá a mídia, tá? Então, podem esperar que vai ter aí gente falando que ele vai barrar a Lava Jato. Que ele quer mudar a Lava Jato. Que ele não sei o quê. Blá, blá, blá. Que ele é a favor da lei do abuso de autoridade. Blá, blá, blá. Bom, o cara vai ser PGR, pô. Agora que ele já foi, né, sabatinado. Agora vamos ver o que vai dar isso daí, né? É agora que a gente começa a contar realmente as ações de Augusto Arás na PGR. Eu, particularmente, já disse, posso estar errado, né? Posso estar errado. Mas eu acho que Augusto Arás, ele foi inteligentíssimo. Ele concordou com aquilo que deveria concordar. Afinal de contas, se não o fizesse, né? A gente tem que entender que ali é um jogo. Aquilo ali é um jogo, né? Os senadores jamais iam votar em alguém que dissesse assim, vamos combater 100% a corrupção e prender todos os pilantras de colarinho branco. Pronto. Se ele dissesse isso, acabou. Ele não recebia um voto. Ou melhor, recebia. Meia dúzia de votos, talvez, né? Não sei. Mas a maioria, com certeza, esmagadora, principalmente a Columbre e outros e outros, né? Votariam contra ele. Então ele teve aquela malandragem. Vamos agradar, vamos agradar. Vamos dar um presente de grego aqui pros senadores, né? Disfarçado, ali um cavalo de Troia. E foi... Essa é a minha opinião, tá? Eu vi o discurso do cara e percebi essas... Vi algumas partes da sabatina e percebi aí esses retoquezinhos aí que denotam um agrado, né? Mas que não se enganem, não. Bom, tá aí, gente. Canal Brasil Notícias. Vamos aguardar pra ver o trabalho dele, né? Eu acho que ele já vai assumir logo. E quando ele assumir, no momento que ele assumir de fato, vamos ver quais serão as primeiras medidas que ele vai tomar, né? Quais são os primeiros passos, o que ele vai colocar adiante. Eu sei que, bom, uma das coisas que todo mundo tá esperando nesse momento é que ele deu uma reforçada na questão de trazer de volta o pessoal que saiu, né? Isso eles já começaram a fazer. Agora vamos esperar pra ver se, de repente, isso se concretiza de fato e o povo, né, que foram retirados pela esquerda possam retornar novamente ao trabalho. Boa parte já tá voltando, né? Bom, gente, é isso daí, né? O que eu posso fazer é dizer vamos apenas aguardar as ações de Augusto Arasso. Fui, galerinha! Tchau, tchau, tchau!